Bom dia com alegria! Lê em sua Bíblia, Apocalipse 22, versículo 12 E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cristo vem para trazer a justa retribuição a cada pessoa que viveu nesta terra. Os que andaram conforme a carne colherão corrupção, e os que andaram conforme o Espírito receberão a vida eterna. Galatas 6,8 Tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus!